Falar mais um pouquinho do Verdão com Alexandre Senechal, justamente pra tentar explicar mais essa derrota em casa. O inexplicável. Tentar explicar o inexplicável. Ou tentar explicar o óbvio, né? É pra explicar? Não, quem tem que explicar não é você, é o Tiago Osloz, que é o Arthur. Mas até na coletiva ele falou uma hora, né? Não, o que eu vou falar? Vamos enfrentar o América viajando já e tal, não tenho mais o que falar. Não, mas pelo menos ontem ele não continuou com aquele discursinho. Enquanto tiver chances matemática. Gente! Ainda tem, né? Não, mas aí a coisa dele já era de respeitar o clube, tentar fazer o máximo até o final. Mas enfim, já ficou claro que não há mais o que fazer matematicamente. E ontem a coletiva dele foi até já nesse sentido, né? De que o Coritiba tinha aquele discurso, né? Estava até ouvindo o Linhares aqui no programa anterior aqui no RN Dia falando sobre isso, né? Que o discurso era sempre, não, enquanto tiver chance matemática vamos brigar e tudo mais. Ontem nem passou pela cabeça do Tiago falar alguma coisa nesse sentido. Porque agora sim o Coritiba pode estar, né? A uma rodada de fato ser rebaixado caso o Coritiba perca pro América e os resultados da rodada. Pode até cair com empate, né? O Santos joga hoje, né? O Santos pode sair dos 37 pra 40. Por exemplo, se venceu o Cuiabá em casa, o que é perfeitamente... Viável. Ouzível, né? Ouzível. Agora, aí ficariam só os times que poderiam... O Cruzeiro com dois jogos a menos. O Cruzeiro tem 37, o Bahia tem 37, né? E se o Vasco aprontar. Eu não sei se no número de vitórias existir, o Vasco nem precisa, né? Vamos só falar as duas partidas da 32ª rodada que acontecem hoje. Hoje, 7 da noite, Vasco e Botafogo. E às 9 da noite, Santos e Cuiabá. O jogo Fluminense e São Paulo vai ficar pra quarta-feira, dia 22 de novembro. Primeiro da FIFA. É, o Costa, assim, se ele ganhar os seis jogos que faltam, ele vai chegar a 41 pontos com 11 vitórias, né? É, nesse quesito, por exemplo, Santos e Bahia hoje tem só sete vitórias. Então, num eventual empate de 41 pontos com Santos e Bahia, e até o Cruzeiro tem nove vitórias, né? O Cruzeiro, por exemplo, pra chegar a 41 pontos, o Santos e o Bahia, eles teriam que, no máximo, vencer mais um jogo, empatar outro e não ganhar mais nenhum jogo, né? Sim. Dos seis, cinco, né, que faltam, o Santos ainda tem seis jogos. Não, sete, né? Porque eles não jogaram essa rodada ainda. O Cruzeiro tem sete a fazer, o Santos tem sete a fazer e o Bahia tem seis. E o Vasco também, né? Assim como o Coritiba. Mas, assim... É que o Vasco não conta pro Vasco na ZR. É, mas, assim, o Coritiba teria essa chance aí, né, no número de vitórias e tal, desempatar o negócio e tal. Não, só pro Coritiba dar um passo, né? Pra ele passar o Vasco, o Vasco tem que perder os próximos quatro jogos. Se tá ruim pro Vasco, né? O Coritiba tem que vencer quatro. Se tá ruim pro Vasco, que tem trinta e quatro, imagina pro Coritiba que tem vinte e três, né? São onze pontos de distância do Coritiba, que é o décimo ano, pro Vasco, que é o décimo oitavo. Acho que, assim, é melhor esquecer esse assunto de chance, de não sei o quê. Tá porque não tem, né? Acabou. E não foi nessa rodada nem na outra. Nem mais pelo rolê, né? E ontem tava quente, hein? Foi um domingo... Não, de dia. Pro piste, né? Pro piste pra ir pro estádio. Claro, esfriou bastante a noite lá no Glamado, enfim. Mas o dia tava bom pra ir pro estádio. Mas, enfim, vamos falar do Thiago Kozlowski, vamos falar da coletiva de imprensa. A gente vai chegar em alguns pontos bem polêmicos, mas a gente começa ouvindo a análise do jogo. E não é replay, tá? Ele fala que o Coritiba foi melhor, criou as melhores chances. E aí, acabou tomando um gol aí e isso mudou o jogo. Vamos escutar o Kozlowski. O jogo não foi tão ruim não, cara. Eu discordo de você nesse momento, tá? Acho que teve... O jogo foi abaixo daquilo que a gente vinha produzindo, né? Mas se você olhar o contexto, o jogo começa. Talvez o Goiás um pouco mais de posse, o Coritiba ali um pouco mais recuado. E você tem que levar em consideração a situação do desgaste dos jogos. Nós estamos jogando quarta-domiga, 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 né? Então, assim, hoje os jogadores vieram bastante desgastados também. A gente tentou recuperar eles, né? Mas o jogo estava igual e a primeira chance, claro, de gol foi do Coritiba. Nós estamos na cara do gol com 30 minutos de jogo ali. Se faz, talvez muda uma situação boa, né? A torcida volta para o nosso lado, o estádio vem com a gente. Infelizmente, nós não fizemos o gol, né? O primeiro tempo ele acaba equilibrado. O Goiás levando perigo nas bolas paradas, né? Não chegou assim nenhuma vez para finalizar na cara do gol, como nós fizemos com o Garcês ali. Aí começa o segundo tempo, faço as trocas, tento colocar o time um pouco mais à frente, né? Até para tentar a vitória, né? Então, coloco o Diogo, trago o Garcês para a beirada, tiro um meia-volante, que era o Bianchi, coloco um meia para a gente ficar mais ofensivo, né? Começamos até bem o segundo tempo, comandando as ações, aí tomamos uma transição ali, a equipe sentiu, né? Aí até a gente equilibrar de novo, né? E nós tomamos o gol no contra-ataque, foi avisado. A gente falou, tem que ter muita atenção com a transição, né? Principalmente se a bola cair na mão do Tadeu, ele tem essa situação de repor rápido, né? E a gente, infelizmente, ali, num momento de bobeira, nós tomamos o gol que castigou, né? E aí depois você, você, é um efeito dominó, né? Porque aí você tenta sair para o jogo para tentar empatar, né? Aí, logicamente, que o seu estádio também já virou contra, né? Aí já fica difícil, os jogadores sentem muito isso, né? E aí a gente tomou muito perigo com bola parada, que foi como o Goiás chegou. Aí uma transição, outra ali. E aí a gente não teve força para tentar empatar o jogo. Aí, né, o Curitiba não teve força para empatar o jogo, começou melhor, foi um jogo bom. A gente até estava comentando aqui fora do ar, né? Um jogo bom que ele mesmo diz, né? O primeiro chute, nós, com 30 minutos de jogo. É, não pode, né? A única chance clara do Curitiba foi essa. 30 minutos com o Garcês. E antes disso, o Goiás teve o putado de fazer dois. Você perdeu dois, três gols. Dois, dois, mas assim... Teveu do Morelli, que ele não alcança, e teve o outro. Surreal, surreal. Não dava para esperar um jogaço de dois times que estão na zona do rebaixamento, né? Eu achei que ia ser tipo um 6x4, igual o Goiás e Bahia. Até porque, Linhares, são as duas piores equipes do retorno. Eu achei que ia ser um jogo aberto justamente por isso. O Goiás entrando com três atacantes e um meia, e o Curitiba precisando vencer. Eu achei que ia ser um jogo aberto. O problema é assim, é na qualidade dos dois times, né? Qualidade individual, qualidade de conjunto. Porque se tivesse a qualidade, como o próprio Thiago já falou várias vezes nas entrevistas aí, não estariam onde estão, né? Verdade. Então, aí você esperaria, ô, um jogo legal, vão chutar bola na trave e tal, vai ter 30 escanteios, não sei o quê. Mas pela posição dos times na tabela e pelo que eles têm mostrado ao longo da competição, não dava para esperar nada do que aconteceu, né? Além do que aconteceu. E ele ainda depois tentou colocar o time para frente, né? Com a volta do Diogo, né? Na confusão polêmica. Vaiadíssimo. Seba Gomes. Uma sonora vai. A melhor comentário do Dalke, né? A cabeçada fraca do Diogo, né? No Pussevite ele não foi tão fratinho a cabeçada. Eu quase trombei o carro, né? E aí a gente vai agora começar a ouvir sobre as questões mais quentes, né? Porque o jogo, claro, foi importante, mas assim, uma vitória a mais ou uma a menos para o Curitiba nessa altura do campeonato não ia mudar nada. Mas tem a questão do torcedor, tem a questão de como o Thiago está sendo o único cara que fala e a gente vai começar ouvindo do sentimento que ficou para o Kozlowski e para os jogadores após tantas vaias, tantos xingamentos, enfim, tantas questões polêmicas que ouvimos no Couto Pereira ontem. É um sentimento de muita tristeza, né, cara? De muita tristeza, de indignação da parte de todos, né? Lutamos novamente, tentamos de todas as formas, né? Infelizmente o resultado não veio. É uma tempestade aí, uma nuvem negra que está demorando a passar, mas a gente tem certeza que ela vai passar. O Curitiba, ele vai sair dessa. Logicamente que cada vez mais difícil, como você falou na Série A, mas eu tenho certeza que nós vamos levantar mais forte o sentimento nosso de tristeza, cara. Eu sei que a torcida está triste, está brava, está magoada. Pode ter certeza que a gente está mais. Mas infelizmente esse é o momento que nós estamos vivendo e agora é trabalhar para que a gente possa aí pelo menos fazer um jogo melhor contra o América, agora que é o próximo jogo lá. É, o Kozlowski falando desse sentimento, até dizendo que o sentimento dele e dos jogadores é pior do que o da torcida, né? Eu não sei se é muito verdade, mas enfim, entendo a chateação do técnico do Coxa, mas a torcida, e a gente conversa bastante com torcedores no estádio, nas redes sociais, enfim, a torcida está bastante irritada. Tão irritada que quando o Thiago Kozlowski é expulso ontem, algo que eu já disse aqui no Bate Pronto de hoje, uma cena, para mim, inédita, nunca tinha visto nada parecido. O técnico do time da casa é expulso e a torcida comemora como se fosse um gol. E aí, perguntei para ele na coletiva de ontem sobre justamente isso e também a parcela dele de culpa nessa situação do Curitiba no campeonato. Thiago fala que não foi a torcida inteira, que foi só meia dúzia que protestou contra ele ontem. Quando você fala a torcida do Curitiba foi uma parte, né? Uma parte ali, um montinho que tinha ali atrás do gol, ali atrás do banco, né? Que, infelizmente, eu vou falar para você, por exemplo, eu fui jogar contra o Santos na Vila, né? O Santos tinha acabado de tomar sete do Inter, também na zona de rebaixamento. Porra, a torcida empurrou muito, muito o Santos. E na hora que a gente empatou, eles empurraram mais ainda, né? Então isso faz a diferença. Hoje a nossa torcida empurrou a gente, principalmente a geral lá, aquela situação lá, que é a torcida mesmo do Curitiba ali, eu estou falando que é o pessoal que realmente mais cobra, né? Nos empurraram, né? E aí tinha uma meia dúzia aqui de torcedor atrás de mim, xingando e falando. Enfim, cara, a gente respeita o torcedor, ele está no direito dele, né? Tenho problema nenhum com relação a isso, né? Se chamaram de burro, de inteligente, isso aí, cara, é a vida do treinador essa, né? A gente sempre vai viver dessa forma, né? Quando você ganha, você é o melhor. Quando você perde, você é o pior, né? Principalmente no Brasil, que isso é mais aflorado ainda, né? Então, não me preocupa nada. A minha parcela de responsabilidade é a parcela como todos, né, cara? Eu entrei numa situação muito difícil, né? Tentei ajudar o clube da melhor maneira possível, né? Matei no peito muitas situações que é o que o treinador tem que fazer, né? Tentei fazer com que os jogadores entendessem o mais rápido possível a importância e como é jogar no Curitiba, né? Só que assim, cara, o campeonato é muito difícil, né? Um campeonato em que todas as equipes também se planejaram e fizeram grandes investimentos. E aí, quando você entra numa espiral, que ela pode ser falada assim, uma espiral em que você não consegue sair, né? Que é a zona do rebaixamento, é muito complicado. Eu até falei em entrevistas anteriores aqui, que tem equipes que vão entrar na zona e não vão sair mais, né? Porque é muito difícil jogar na zona de rebaixamento, porque a margem de erro é muito pequena, você não pode errar. E você imagina esses caras vindo desde o fevereiro, margem que começou com o Era Brasileiro, nós estamos nessa situação, cara. Então, assim, talvez hoje é só o reflexo do que aconteceu lá atrás, né? Então, a gente espera que nesses últimos seis jogos a gente represente bem a camisa do Coritiba, com honra, com garra, que é isso que a nossa torcida espera da gente, né? Mas o sentimento do torcedor é amplamente entendido, né? Mas eu acho que aquele torcedor que realmente é torcedor do Coritiba, que realmente olha o jogo e entende, talvez ele faça uma análise um pouquinho diferente. A mudança um pouco do discurso também, né? Já fala em honra nos últimos jogos e não ainda dá, ainda a gente sonha escapar e tudo mais. Sete de mais, coerência, né? O nosso debate está bom pra caramba aqui fora do ar, né? Enquanto o Kozlowski fala, a gente já está debatendo, mas a gente vai trazer o debate, claro, pra vocês. Mas antes, a última resposta do treinador que eu vou trazer hoje, que é justamente ele falando sobre essa questão de só ele dar a cara, né? Só ele fala, os jogadores não falam, a diretoria não fala. O Kozlowski é o único que dá a cara, ele fala um pouco desse papel dele, de ser esse escudo, digamos assim, do Coritiba nesses últimos jogos. Acho que a minha obrigação como treinador, né? Eu sou o para-choque, né? Infelizmente, no Brasil, eu falo muito aqui, a responsabilidade, ela recai muito ao comandante, né? Enfim, em todas as situações, né? Então, assim, a minha responsabilidade vem aqui pra eu ir falar com vocês, a minha responsabilidade é encarar a torcida ali, né? É isso, é a responsabilidade do treinador, né? Mas eu tenho certeza que no futuro próximo, as coisas vão virar a nosso favor, e eu tenho certeza que talvez as minhas explicações aqui vão ser mais tranquilas, é isso que eu espero. E aí, encerrando com a frase da enquete, né? Que no futuro próximo, as respostas deles serão mais tranquilas, então, como quem já se vê no cargo pro ano que vem, por exemplo... O futuro próximo não é em 2023. Tem bastante debate aqui pra gente, eu já falei bastante, o Kozlowski já falou bastante, vou deixar pra vocês. Não, é que a questão é... é... absurda, né? O Curitiba sofreu a décima derrota no Couto Pereira, são 21 derrotas, ou seja, metade em casa. É algo realmente inacreditável. Eu acho que até esse momento, né? Acho que o Thiago Kozlowski, ele demonstra até um cansaço na fala, assim, porque eu acho que ele tá um pouco desnorteado pelo momento que o Curitiba vive, né? É uma reta final, tenebrosa, e claro, ele ali na função de treinador, precisa encerrar o trabalho dele, né? E virar a página. E eu acho que esse é o sentimento que parece que ele deixou, né? Justamente de... Poxa, que 2024 seja um ano de reconstrução, seja um ano melhor, né? Que ele vai trazer boas notícias, e aí deu a entender que realmente deve ter tido já alguma conversa prévia sobre a continuidade dele. Não sei se na mesma função de treinador, mas parece que sim, né? Porque esse ano realmente acabou, né? É claro que ele não pode chegar ali e falar isso, né? Ele tem... Diferente, por exemplo, do Zago, que não tem muita papas na língua, ele ainda, apesar do momento, mantém, né? Um discurso um pouco mais respeitoso, mais suave, mas realmente eu acho que o torcedor se irrita por conta de tudo isso, né? Dessa passividade, dessa falta de reação, de... em jogos como esse, em que o Curitiba teve uma atuação horrível, né? Difícil até da gente comentar, foi um dos piores jogos do Curitiba no campeonato, é... justamente você transparecer a sapatia no time, né? Realmente o time não acredita mais, não tem essa confiança, e mesmo que tenha essa questão da honra, de cumprir o seu papel e tudo mais, parece que o próprio time não tem mais forças para demonstrar isso dentro de campo. Galera, coxa participando e muito por aqui, o Marcos Roberto de Assis, esse time do Curitiba é o pior de todos os times da era de pontos corridos. Com a gente também, a Deise Silva, essa... esta água que estão bebendo está dando problema no coxo, falando aí das declarações do técnico Thiago Koslowski. Eu vi o Mar Espíndola, não justifica o treinador falar em desgaste do time, ficou sem jogar, ficou semana sem jogar, só treinando, perdeu do mesmo jeito. É a qualidade que não tem. Aí o Marcos Vinícius Gus complementa, estão desgastados de quarta e domingo e fica 18 dias parado, e daí na volta perde com o senhor Thiago? Como assim? A Esther Ribeiro, a única coisa que esse time medíocre, que esse treinador merece, são vaias. Muita gente participando por aqui, galera, a coxa deixando aí o seu desabafo, digamos assim. Sempre quando teve a pausa, o Curitiba perdeu com todos os treinadores. E o Rogério Coelho, que é atleticano, até faz uma observação aqui, poxa, essa meia dúzia que protesta, grita alto, hein? É, inclusive assim, a primeira queda de treinador do Curitiba foi após uma pausa, né? É bom lembrar, aquele intervalo entre a iluminação do Paranaense, e o início do Campeonato Brasileiro e aquela partida pela Copa do Brasil contra o Esporte, né? O Antônio Oliveira foi lá pra Atibaia com o time do Curitiba, ficou concentrado lá no Hotelzão, Five Star, e não sei o quê, fez jogo treino contra o Corinthians e o São Paulo, né? Teve gol do Júnior Urso e tal, e aí quando voltou, tomou 3x3 do Esporte aqui, 3x0 do Flamengo, e aí na segunda-feira o Antônio Oliveira foi dispensado da equipe do Curitiba, né? Então, essas pausas aí foram, né? Tenebrosas pro Curitiba ao longo do ano. Esse desgaste a cada três dias, né? Que é o qual ele se refere, todo mundo tá se desgastando, Todos os times, quem tá bem, quem tá mal, né? Tá todo mundo sujeito a isso, obviamente que o Curitiba, por ter um elenco limitado, enxuto, acaba sentindo como os times que também vivem essa situação, né? Porque o Curitiba não tem muitas peças de reposição, perdeu jogadores que vinham sendo titulares, como o próprio Kusevich, né? Eu acho que pro ano que vem dá pra aproveitar muito pouco desse elenco do Curitiba, né? Até porque tem alguns caras que vieram agora e que são muito caros pra disputar uma Série B, né? Tipo o Slimane, Gessé Rodrigues, O Slimane tem contato até o ano que vem, né? Mas o Slimane ainda tem uma resposta. O Slimane tem contato até o ano que vem. Mas o Slimane acho que vale até o investimento nele aí, né? Essa inclusive é a participação do Giorgio aqui pelo WhatsApp, final do telefone 4444, e ele pergunta, na opinião de vocês, quem teria condições pra manter em 2024? Na opinião dele, só deixaria o Nathanael e o Slimane e manter a garotada pra dar chance. Marcelino Moreno tem contrato com o próprio Janderson que tem jogado. O Henrique tá encerrando o contrato? Eu já negociaria agora, nesse momento, assim, já pegaria o celular, ligaria pro cara e chamaria de volta o Léo Gamalho, entendeu? Ah, pra jogar B? É, pra jogar B. Mas aí não tem planejamento futuro. Quê? Você vai ficar com o Slimane? Você vai ficar com o Léo Gamalho pra quê? Slimane, no momento, acho que o Gamalho faria mais gols do que ele. Mais participações por aqui, o Gabriel, final do telefone. Quem melhora o Slimane é o Galvão. Outro dia você já quis aqui Garcês ou o Slimane. E o Garcês foi titular, não queria dizer nada, mas o Garcês foi titular, a enquete tava correta. Participação. Meteu quantos gols o Garcês? Perdeu um naquele jogo, um nesse.